Telepuração 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 O rei Germano Ruber Sr. Grigori, líder político do Partido PAR, ex-ministro da Justiça e uma pessoa já com uma trajetória amplia no aspecto governamental e político. Sr. Grigori, feliz noite. Obrigado por você junto conosco. Feliz noite, Sr. Ruber. Feliz noite, Natura, televidente também. Um prazer de votar no programa. Sr. Grigori, quanto tempo acaba? O dia com o Sr. Grigori, se a sua aparição em política, você rende... Bom, quem sabe que está na outra parte que o Sr. Grigori estava a fazer coisas de missa, Kiko, mas nunca tem política. Quanto tempo acaba? Entretanto, sete anos. Também está, sete anos. Acorda de estar depois de... Sr. Renata, acercando a minha primeira eleição de 2017. Primeiro de setembro, não está claro para a minha sublistar e virar ativo politicamente. Mas depois da minha eleição, ela acercou a minha primeira eleição de fim de abril, que a peticão tocou para aceitar a minha posição como ministro. Então, está em 2017. Então, em abril aqui, na minha primeira eleição, dia 29 de abril, não está juramentada. Está, assim, há sete anos que eu escolhi uma carreira política activa na minha primeira eleição. Satisfecho de... Me diz que é assim. Minha papel foi dois pontos de vista. De ponto de vista personal, que eu tenho o honro e privilégio de ser em meu país como ministro de Justiça. E eu tenho o honro e privilégio de ser em meu país como membro do parlamento. Então, eu estou com todo o meu esforço, com todo o meu capacidade, com todo o meu dedicação. Então, eu estou contento de minha dedicação, não sei. De outra banda, eu tenho fruta onde eu trabalho como ministro também, com muita orgulhosa de mim. Uma vista de um bom programa, vários, via crime, em dribatura, aspecto barra, mais com 30% de minha responsabilidade. Com a prova do que eu sei. Minha comunidade está se reconhecendo como ministro, que sabe o que é a papia, que está dominando a sua matéria, que é sério, que está dando na cara sempre. Eu sempre assumo a minha responsabilidade com todas as coisas. Eu tenho um hobby mais de lograr, sim, para sobrar como político, como assim, a conhecer a comunidade aqui de outra banda também. Como ministro, eu tenho uma carteira, de tudo em Nova Zelândia, em governança. Como parlamentar, eu tenho a minha intergovernação de uma forma óptima, uma denso completa. Pois é, o trajeto do parlamento também, eu tenho um lençol enorme para mim, que eu estou agradecido. Agora aqui, vou funcionamento diferente, uma certa, como consigo comunidade de uma forma diferente. Minha biséria, eu tenho uma transparência, não? Para a gente, eu compro a minha também, porque eu tenho uma pensadora de política, mas se eu estou fora do setor privado. Eu tenho uma oficina de abogado, eu tenho um trabalho para mim, para eu enfocar, eu trabalho para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Muito tempo também, eu tenho uma organização Excel Arts Academy, que eu te citei ainda, que na 2018, eu ganho a Apleges Van Oranje, como uma organização social mais impactante do Reino Holandês. Bar de Bocas Amigo, meus irmãos, eu tenho anos de trabalho voluntário, e assim, eu tenho que estar com o CMP, e ser organizado a acercar o CMP também, basicamente. Então, agora aqui, vou conhecer a comunidade em seu completo, comigo, porque eu tenho um aporte muito mais efetivo também na minha comunidade. Então, então, é um período de crescimento para mim mesmo, também para mim possível, no meu país. Já. E a situação de partida? Contar hoje em dia com o Sr. Grigori, está assim, é partido par? Partido par, depois de um cambio de liderazgo, sempre o cambio de liderazgo, eu tenho um período de acostumagem, não? Eu ainda não estava a me conhecendo, mas não como líder, eu conheci a minha personalidade, o Kiko Miquet, o Kiko da minha visão como líder, ela tem um tempo, e estava tão necessário manter o turno junto de um partido. Então, um partido que, em um momento, estava tão tão bom, um momento, depois de eleição, lógicamente, vai de seis, quatro a cinto, líder político a abandonar a área política, desmestou a maior estabilidade, mas só o RPC. E, entretanto, depois de eleição, a maior estabilidade, o partido da Payser tem seu left-back. Passou um passo mais, primeiro partido, com muita raça e meio trajeto de reorganizar o partido internamente, mas depois também passou. E, por exemplo, a lista de partido não importa igual ao que estava lá, o partido mestre tem um cara diferente, mestre tem um cara social, ou mais, mesmo palavra em inglês, engage, ou mais, seca de gente e de comunidade, muito gostando com a nossa senha última período de governação, que a gente vai atrasar enormemente, que a gente vai atrasar, que a gente vai atrasar, se vai atrasar, que a gente vai atrasar com a senhora Eiffel e Weaver Cruz, que a gente vai atrasar, com quase quatro anos, montar para governar, manejar para manejar crises atrás de crises, crise migratoria, crise econômica, crise de Covid que a gente vai atrasar, mas a gente vai atrasar em manter um país bem, mas a gente vai atrasar com a comunidade, dor de comunicação, não se sente assim. Então, isso é algo que vai atrasar, então, tudo isso que a gente vai atrasar, que a gente vai atrasar em um partido, em nosso funcionamento, e agora aqui, a gente vai atrasar em uma fase de rebranding, de apresentar um cara novo em um partido com um cara mais dinâmico, com um cara com renda diferente, não somente jovem na idade, mas jovem também na experiência no trajeto político, isso é algo que a comunidade tem. Tanto vale, eu tenho um, na minha vizinha aqui. Se eu trabalho com uma jovem na idade, mas eu tenho muito 25 anos, uma rivalista, com a ciência e também é necessário, como a gente vai atrasar, muito importante para a gente na geração da pátria. Mas eu tenho um valor também, uma pessoa, por exemplo, de 55 anos, que avisa, hey, agora que eu tenho um clave, eu tenho um país, de todo esse tipo de pessoas que nós temos, e nós estamos atrasando muito forte, para a comunidade próxima. Nunca não me ameaça a gente que vai novos, com a minha promessa, tanto na sua região na cidade, como na partida e ali, com a minha interesse. Já. O que é assim, senhor? Grigori, me pergunta para mim, passa ou vai arriba um aspecto que tem de ver diretamente com ele? Mas sobre o ano passado, sentar para mim, é um estúlio aí, um líder político, ou um ex-líder político, avisa que a política está suje. O que, senhor Grigori, está pensando em fazer? Nós a raça e a política suje. Nós a raça e a política suje tem uma cultura, na corsoa, até na corsoa, em todo mundo, eu tenho uma missa, sim, que está mudando. Eu não soube isso, dispensa, que eu vou interromper, senhor Grigori, e renda-se a política suje, então, tem renda-se a suje. Sim, mas sobre a minha, também, o país está em torno de nós, que está funcionando com o mesmo sistema democrático com nós, a política vai ser completamente diferente. Vou te pedir cultura política de cada país, que a minha, o país não está assim, que está elevando o nível de política partidista, que não. Aqui na corsoa, difícil. Mas, assim, eu tenho que pensar, eu vou sinceramente, sim, o último ano em parlamento, o parlamento está de rádio, e outro tema, que está em torno de política. Eu me lembro, eu vou dizer aqui, dia senhor, eu vou dizer aqui, que não está em Holanda, que está em Tcheco, que está em torno de mesa, que está em torno de Holanda, não está em torno de junio, ou em torno de junio, ou em torno de junio, em 2020, nós reunimos, com a oposição, o líder da oposição, que está em torno de documento, para a válida de nós, para não votar. A ver, que está em torno de votação, em torno de posição, para a votação, em torno de departamento, de votação, incluindo nós, como oposição. Mas agora, nós estamos considerando, em torno de política, partidista, no bem-estar nacional. Desde o período, de 2017 para 2021, a oposição, se não está em torno de sinal, a oposição, se está em torno de uma tarefa, que está em torno de governação, que está em torno de reunião, que está em torno de gente, de direto do parlamento. A ver, senhora, e a hora é essa direta, com a mesma difracção de par, da comissão, de atender sua credencial, que não senta a ideia, para formar quórum, para juramentar a reunião, para sobre todo, de membro, de seu próprio partido, não há bem. Dia, da para a membro, de par, para o morto e falecimento, de senhor Melersen, mesmo caso, que o senhor, de pior ir, presidente do parlamento, é, porque, boycott, entrada de membro, de parlamento, tem parlamento, assim, é simples, tem cedência da visa, e tem, anuais indolando da visa, com antidemocrática, que o comportamento, de tal, essa é a oposição de tempo, e a oposição de par, mas, a oposição de par, a oposição de funcionar diferente, você não sabe se tem costas, ou não vale a pena, se bombar, se ele fornecer, ou não, é um bom estar nacional, então, se você, não se forma o quórum, 2022, você vota pro, e o preso, você não sabe, a comunidade vota pro, e o partido, aqui, não há oportunidade, para governar, se depois, você vota contra o preso, você pode, você pode, fazer uma base, fazer um motivo, como eu te explico, diferente, e aceita 300 possibilidades, para o parlamento, e outro tipo de tema também, se também, temos a responsabilidade, de caso, como oposição, então, se você vai, se você tem a oposição, com o MFK, esse último ano, o ambiente, não está assim, não é hostil, que simplesmente, não está funcionando, ou seja, algo diferente, pois, é cultura de membro, de determinar, é cultura de parlamento, o que sim, tem que parar, no último tempo, não está vendo, de um nível personal, de uma política, antes, é completamente diferente, não está, que tanto, porque isso, e foco, se eleva, gente, não está educando, a comunidade, que com a gobernação, que com a política, não está, basic, está, traz, populismo, não está, basic, foco, se eleva, gente, quebra, imagem de gente, humilhar, não está, não está, um membro de parlamento, um membro de facção, de parque, se ele mostra, o Charles Cooper, se eleva, problemática de FKP, não está, não está, um membro de marco, maior, o Charles Cooper, ele declara, que o parlamentar, está bobo, isso não vai vir, isso, ele vai vir, gente, trata, quebra, imagem, mas, se eleva, não escuta, gente, então, essa política, europeia, tem uma divisão da comunidade, então, nunca, não está, se eleva, gente, compreende, que é importante, está, para ter gente de acordo, gente, pensa tranquilo, gente, toma decisão, de nosso bem-estar. Já, já, esse, está, se eleva, na, na, diferente, pensamento, que, que, nós, tem problema, que, nós, tem que, identificar, como problema, crônico, quizás, e problema, que, ponto algo, surge, por exemplo, um Covid, que, surge, de um momento, inesperado, pero, tem problema, que, tem que ver, com a governação, tem diferente, com o que, que, a mim, não, tem, de pessoa, quando, vai, visa, tal, gente, ou, tal, persona, se, não, sabe, que, tem, coisa, por exemplo, tem, uma polêmica, da nossa comunidade, diz, para mim, assim, comparação, que, tem dificuldade, tem diferentes empresas, para mim, isso é mais fácil, que, você, você, saca uma, então, agora, tem uma mistura, e, 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 tem, assim, que, tem, diferentes problemas, de nossa comunidade, mas, cada, tem, um, de responsabilidade, ao longo do último governo, que, diferente, com o político, tem, que, asumir, sua responsabilidade, do assunto, aqui, sem embargo, o, de, e, a permanência, de partido par, de gobernación, o, de, expressão, com nossa mira, da rede social, da oposição, da prensa, da cairriba partido par, e, com, tem, coisa, pontualmente, señala, se me propisa algo, por exemplo, o senhor Grigori, me está na ponen, apodo, de, 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 600 quilos, senhora, cita, Jesus, leito, e, 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 etcétera, etcétera, então, tá cosnão, que, quizás, partido par, lo vai cargar, para sempre, of, tá cosnão, por, bem, un solução, de qual partido par, porque, da liber, de, e, imagens, de, de cargado, 10 peso, e, dame, disse aqui, senhor, o senhor Gruber, a, assim, um, sucesso, hobby, consciente, pra, certo, cosnão, a partir do par, até, meu papá, se, ribe algum, não, pavos, nossa, nombra, 600 quilos, tá, tem, problema, mas, 12, anos, na guarda de polícia, com, para guardar droga, não tem, protocolo, a, Eu não tenho que guardar nenhuma droga Não tenho responsabilidade de guardar droga Não tenho que guardar minha casa, não tenho que guardar meu ministério A polícia, com a organização que está aqui, com a minha responsabilidade, eu tenho que guardar minha sina Para compreender Para ele, eu tenho que guardar minha família Tente atender com o tema de confiscar A polícia tem que guardar minha responsabilidade legalmente, não tem que tomar E na falha de engenho Entrando a cadeia, o Ministério Público, a polícia, a polícia, a prisão Todos os personagens têm um protocolo na direção Mas isso aconteceu em dois anos atrás Ela arremessou o inimigo com 30 casas de policiais O que mais é o momento aí? Mas, quebra, além do protocolo novo, todas as drogas que estão confiscadas Que monstros guardam, estão destruídos em 24 horas Tem tempo livre Mas é tempo que não está aqui, mas não há anos Vou diminuir as pistas, vou diminuir o Navarro De um forno de silicor É uma pistas, não mais Passou até um momento, não por aqui uma coisa A pistas de silicor tem que dar para guardar Tanto tempo, que há uma pistas inaceptável 24 horas destruídas, que não há nada em público Há uma solução do problema Mas invertir meio milhão de florim Para fortificar a área de toda a polícia Quando está a cor, é subir barra Guardar a pista no outro Quem está aqui, menos que 20 metros forte Quando está a guardar droga, quando está a jogar basquetbol Quando está a subir barra de terreno Porta a abrir, sem câmera Sem vigilância Isso é inaceptável Já está aqui Já está aqui Eu vou destruir esse problema Eu vou assumir minha responsabilidade Uma solução Essa é a responsabilidade Política Eu vou pegar para mim O que vai acontecer? Eu vou pegar para o Navarro Com uma tirada de matemática no aeroporto Eu vou pegar para o Pisa Com uma tirada de quatro matemática Na Peter May Crime na tua guarda de marana Na minha estra Que vem de um negócio novo Que é assim Para o Label Quero seguir agora Você rende isso Mas assumir minha responsabilidade Quando não acontece com o jefe de corpo Você simplesmente Para assumir essa responsabilidade Não está a digerir Essa responsabilidade Compartir Render e cadena De um sistema Então eu vou solucionar E invertir para solucionar o problema Então são três comentários Que, por certo, Tem algo que você já traz Que é um tratamento Então você trabalha Se diz, você agora, se vocês atraem E aí, você está cedindo Que você tem um tratamento E aí, você vai construir um tratamento Porque tem um tratamento Um tratamento Não tem um tratamento Mas você diz, você não tem nada a ver Com o tratamento Porque pode vir Mas é um tratamento Que você é uma estratégia Ele investiu Então isso aí 에, você vai assistir um povo Que está aceitando Con oito Sem questionar Sem perguntar Lamentablemente não é um povo A investigação mostra há pouco tempo que mais do 50% está caindo de um nível de estúdio bom. Você simplesmente atende o custo. 100 quilos, conhece ele agora? Tenho que seré. Você vai perguntar de onde tenho que ser eu? Não sabe, não pode contestar. Então esse oponente não político, você dizia para aplacar a gente. Então, mais nos povos educar, mais sem compreender, menos se está caindo de trampa fácil. E eu tenho uma discussão com a gente com a gente com a gente com a gente social também. E eu tenho uma pergunta, o que mais você vê? Gente que está trazendo, trazendo, não pode contestar. A pessoa que não sabe. A comunidade, lamentablemente, não te gosta dessa. Não te busca informação. Depende de coisas que você quer em uma. Para sobre a gente que tem confiança no dia querendo. Então, você sabe o que é preocupado. Então, parte da responsabilidade de demonstrar à comunidade que não é um partido que está assumindo a responsabilidade. Para governar, como cabeça de governação, 4 anos. Na minha semana, foi 2010, até chegar. Nosso ano é 2020. 4 anos, entre tanto. 4 anos. O partido do MFK, entre tanto, governou 5 anos. Pegue países aqui, em todo tipo de forma. Prenda a vista do partido parcial, não falta. Com certeza coisa mais romana do país aqui. Que também diz, talvez, nos mirem na realidade. Hechos. Nada de o que está acontecendo no papel. Mas se você consegue, pode ser o que é a partir do MFK. Tem um grupo de gente que escolhe como uma tarefa. Sintas químicas negativas do partido parcial e barreta social continuamente. Share a gente que quer. E não conseguem um efeito com ele. Tem um estilo. Mas, eu acho que é preciso revertir o suficiente dentro da comunidade aqui. Entretanto, você aprende um pouco. Aprender um pouco. Aprender um pouco. Aprender um pouco. Aprender um pouco. E reconhecer que a política vai chegar em uma forma diferente. E com a sua responsabilidade. Para educar a comunidade aqui. Para a gente que está educada. A gente que está preparada. Então, agora eu vou educar. Eu vou educar de forma acadêmica. Tem um monte de gente que tem um consejo de gente. Que tem gente que tem educação de vida. Formação. Que tem um passo forte de normas e valor. E tipo de gente que está guiando a nossa comunidade. Então, aceita o que a gente está mirando de um partido parcial. Aceita o que parte para sempre. E aceita o que nos quer lanta para a comunidade aqui. Já, já. E não tem dúvida. Que parte de normas e valor. É parte de... A minha visão sempre. A maioria das problemas que nós vamos analisar. Tudo vai cair na final de uma ensinância. Correto. De uma ensinância. Então, de um aspecto moral. Cultural. De um aspecto de humanidade. Então, sempre. Já nós muitos não. Está ali. Experto para reconhecer. Experto para traga. De qualquer sector. Mas parte da humanidade. Não está querendo. Que não está saindo. Com um bagagem completo. Para por exemplo. As circunstâncias. Que a vida está apresentada. Correto. E lamentablemente. Asuntos de rede social aqui. Que atrecer. Tanto adelante ao mundo. Também atrecer. Um problema. Para sobre a turma. Está ventilada. Sem nenhum tipo de control. Ni misericórdia. Cosmos. Que está tomando lugar todo dia. E aí nós. Como o povo. Mestresinha. Não somente. Moldear. Educá-nos. Muitos não. Mas nós também. Controlar um tipo. Que nos emociona. Hora de escribir. E a rede social. Isso aqui está um cosmo. E está papando. De algo para o futuro. E está. Referindo. Necesariamente. A lo que nos acaba de conversar. Pero. É. Pregunta. E está. É justamente. Um. 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 A formação. Que a oposição. Um. Um. A oposição. da BIN rádio. E 40 dias. da BIN rádio. 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 Etc. Etc. Então. Aqui. Quando você quiser o Uber. Tem um caminho. Que a comunidade. Que está cansada. De. Divisão. E polarização. Política. Continuamente. 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 Nós. Política. Usa. Esse sistema. Divide. E governar. Assim. Lanta gente. Contra o outro. Lanta grupos. Contra o outro. Então. Para dominar. Grupo. Separe. Fogesai. Pônei. Só. Essa é a política. Que. 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 mas não se vai em uma política diferente. Uma coisa, exatamente como membro da oposição, você tem que educar a comunidade. Governação, política também são fortes que é a conscientização da comunidade. Se você explica à comunidade certos temas, não está interessado, não está compreendendo a comunidade, vai mais atrás de shows, atrás de pessoas que estão gritando, eu compreendendo a comunidade, eu tenho que adaptar, então eu tenho que pensar que há quantidades que eu fiz no último tempo, mas eu não tenho que pensar aqui. Tenho em conta que, o tipo de política aqui, o tipo de oposição no último ano, eu tenho que encontrar um momento, tanto de vida como de oposição, então, tanto de vida como de política, pois nós escolhemos para criar uma política diferente, e eu quero que a comunidade aqui, em dado momento, eu tenho que ver a consistência, eu tenho que ver a direcção, e eu tenho que ver sempre mais, mas eu tenho que encontrar uma enquesta, eu explico isso aqui, eu tenho que encontrar assim, no fim de 2019, dezembro de 2019, na sala de fevereiro e março de 2020, que é um ano para a minha eleição. No caminho de política mais popular, está com a minha colega, a senhora Giselle Macoelian, e dois políticos mais populares, está com a Cuenci e Grigori. Qualquer resultado de uma eleição um ano depois. A questão de poder, popularidade, está relativo. Sim. Consistência, se você conta, tem comunidade que você sabe de balançar depois. Então, eu tenho que seguir a consistência, seguir a consistência de educar a comunidade aqui, seguir a consistência de fazer meu trabalho em uma forma positiva, crítica assim. Quando eu criticar coisas, eu tenho que fazer coisas como eu criticar. Então, eu não tenho que pensar em mim, como eu fiz na nota quadra, ou na nota correta. Então, eu sei, amigo e amigo que eu fiz. Agora, meu pai tem algo, eu tenho que documentar, eu tenho razão de que meu pai tem, então, Cuenci e Grigori sempre, tem a verdade, tem que fazer coisas atrás. Então, eu tenho que fazer política comigo, porque eu tenho que sair fora da comunidade, que eu tenho que viver. eu tenho que conversar com o teu R? Você cucar R? Você explica R? Com a dada Oh Bat e Cici, o presidente político, do bairro B? Sincer dizer da história, eu tenho que construir minha comunidade. Então, esse é esse tipo de oposição que celeste eu constitution. Nós somos Essa Comunidade, dizemos que vamos estudar, e a segunda é de gritar.... irem o orto. Komène se for escutar, Komène se for educar, após assim, não wonderful ter um país. Então, Não há boboche, não há riqueza, não há sensação, mas há passos e realidade. E você lembra quando eu fiz uma placa no Partido 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 para ser a refineria? O Partido Marquer é ser a refineria. Se o número foi de 2013, não é? Todo o governo se trata, não se entretanto, disso é a nossa razão, se trata de um Partido Estratégico para a Refineria aqui. É Partido com mais tempo tratando de refineria com o MFK. Parta-se em 4, bota-se em gabinete Whiteman, bota-se em gabinete Ashes, bota-se em gabinete Tur, gabinete Pisas 1, Tur atrás, ninguém não conseguiu. Se o senhor Whiteman vai em Venezuela, vai sentar na mina flores, Pisa com a senhora Azul Barchar, se a gente está interdida, bem corso, manda uma carta para a PDVSA, e está quebra a conversação com você, porque senão não tem direito mais para alargar o contrato, e vai com 1,0, porque você vai faltar o meu respeito. Para de acordo com a PDVSA? O senhor Whiteman vai em acordo com a PDVSA. Está óbvio, está feito histórico. Para de acordo com a PDVSA. Agora, em dado momento, a refineria vai fazer, para oferecer ao senhor Rujanath, a PDVSA, se não tem o contrato, oferecer um contrato, não tem o contrato. Não tem o contrato. E um pouco da estrutura que você está, para que você tenha sancionado com o Tapónico, sem o novo bairro da Venezuela. Então, não só sancionado, você tenha assinado tanto rendimento, mas, de acordo com o Philips, com o petróleo da Venezuela, nós temos agora a possibilidade para atrasar, mas vocês devem atrasar 40 milhão de refineria, que vocês não pagam, vocês devem ainda. Vocês afirmam que vocês não pagam tal fecha, tal fecha, tal fecha, vocês não conseguem. O que é o que eu quero produzir para a refineria, é, mas debaíram um escro-account para atrasar. Isso é o que nós exigimos. Mas, às vezes, nós não queremos para a refineria. Nós não queremos produzir para a refineria, mas temos uma estrutura de antes. Nós não queremos fazer algo diferente. Na teoria, é perigosa de não. Então, a exigência é, para a refineria, o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer. É assim, para a refineria, isso é a nossa exigência. É perigosa de não. Então, você tem sancionado, que você pode mandar para a refineria em Venezuela. Isso é simples. Isso é motivo de que, é perigosa. não é que não há. Não é por motivos de governança. Não é por motivos de governança. Não é por motivos de prevenção. Isso é a realidade. É isso. Histórico. Não tem a nossa placa para fazer a refineria. A refineria é difícil. É a mentalidade que nós temos para poder abrir ele. Nós temos oportunidade. É por motivos. É uma companhia enorme que está manejando essa refineria no mundo. Lamentablemente, por motivos de corrupção. Não é por motivos de corrupção. Não é por motivos de corrupção. Não é por motivos de oportunidade. Não é por motivos de corrupção. Por motivos de um grupo de pessoas que domina corrupção. Então, há todo o governo que está fazendo um parter, incluindo o gabinete da MFK. Incluindo. E trata de que vários se conseguem mais ocupar. Não é por motivos de reconhecer a realidade da história. E não se empolgando a gente do partido político. Então, se transformar as coisas estruturais dos países, é a refineria. Um dinão. É. Outro. Eu quero reconhecer como país. Não se transformar no nome do governo. Ou do gabinete. Eu senti como irresponsabilidade. Como país. Como Estado. Não se referia em 2019 como algo. Não somente. Rápido e remoto. Mas, também. Como algo que nos fixa em um tempo. Correto. Então, cada viagem. Nós estamos conversando. Sim. Não se lembra. É o contrato. Talvez. 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 Se vai atender mais estricto para o trempão, depois não chega nem o momento que vai perder o saco para perder o trempão. Com o dado momento, a perfeição não pode cumprir, você tem essa dúvida, Sr. Gruber, que para o ano de 2018, a perfeição não está mandando mais petróleo. A refineria está para quieto, quieto. Você vai sair do maracalho e não vai colocar o barulho. Você vai ficar de acordo com o Philips. Depois, por um rato acaba o problema que eu contratei a perfeição, não pode cumprir com a sua responsabilidade. Eu queria comprar alguns produtos no mercado internacional para a perfeição, não pode livrar. Mas o preço de produtos não subiu enormemente. Mas é algo que está para sobra anos, ou seja, anos fora de 2013, o governo pensa, não está bom. Mas dizemos, sim, nossa própria. Ah, sim, nossa regla é coisa. E o governo pensa, ok, é ok, é ok. Então ela vai remontar dentro do nosso porto, por causa de uma acumulação de fator, último momento. Então não está muito possível passar por ele mais. Então essa parte é a falta de atender a prioridade necessária. Para suportar, se foi em 2013, eu vou começar o hobby mais dirigir para o outro partido, não é? E aí eu vou arrancar até em 2019, eu vou contratar a Caba e estamos sem o trabalho. Pois é coisa que é uma acumulação de passos, não é? Como país, nós vamos começar a atender diferente. Então não vai assim, não é? Não vai se sentir que consequência não é como país. Tampouco para viver assim, o governo, mas não é assim, não é? Ou seja, quase não é como é a realidade. Então o mundo petrolero está mudando. Sim, sim, sim. Tem interesse para atender com petróleo e refinar petróleo de nossa área, mas não está turma, país por HCL, tem normas ambientais que mudam. Isso é um candidato de consumo. Não tem que pensar. Está simplesmente falta de capacidade. Eu vou para esforçar assim, mas se você faz um esforço mais dirigido, mais no início, até o momento, e da última fase, você tem uma solução mais trempada. Certo. Ou pelo menos você tem um terreno a abonar, que se não está prometendo a planta, ou seja, planta, tomate, oreio, ou seja, concombre, mas o terreno está abonado a cabo. Essa é a realidade. Então essa é a gente que toma partido par, não é malo. Com partido par, o senhor Reunato avisa, não consigo trazer um plano B também. Não consigo trazer um plano, busco um operador, mas o plano também, que conhece que é terreno? Não está pagando desmantelar ou não? A abonar todos os terrenos não usam, mas o servidor desenvolveu. Passa o momento aí, até o segundo momento, que é claro com o operador, botão de desenvolvimento econômico outro tomando lugar onde está o terreno. Quando o senhor precisa avisa, entretanto, um ano e meio passaram. Depois, com o senhor Chão, com a abonar a abonar, você avisa que está bem o desenvolvimento de terreno. Não entende, você está um metro e setinha. Entretanto, não se interessa em chegar, se eu conseguir o operador, se eu descer o teu patrão de terreno também. Passa o nosso senão fixar que a gente está insegura, tem que ir atrás da história, mas não quer enfrentar o futuro, que nós não reconhecer, que nós temos que desenvolver a área aí, senão você perde o saco com a refineria, perde o cangrego que você desenvolve, também não diga como você consegue, se vai começar a trepar. Então, isso é o que custa com uma comunidade não educada que dá assim, uma comunidade fácil para manipular. Ai, se isso não vai haver refineria aí, mas que é a realidade? Eu acordei que tem um partido, um ano passado, e disse, isso não é uma solução à criminalidade. Isso aqui. Então, você pensa, vai quando não está, não é possível fazer nenhum jogo, não é fácil. Não é possível pretender, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, uma promessa não é fácil, você tira, você tem que ter de novo, e a gente quer, não é uma comunidade não formar, então, no final da conta, a governança, política é algo completamente diferente. Sim. Parece um fenômeno de um período cercano a uma eleição, não é? A promessa não, com gente mesmo, você pensa, mas você quer que outra coisa vai, é não pode, mas nós não temos o coragem, de sair e dizer, é coisa, e não por, o que você está fazendo, não é verdade, isso não é possível. E isso já acontece, ao longo do tempo. Sr. Gregório, não sei eu cumprir com algum anúncio, mas, para mim que sei, algo importante, me tem duas coisas, que o Sr. Gregório ia mencionar, é verdade, e a gente está fazendo, constantemente, que nós temos sangueira fresca, que nós temos renovado, a metadeira da casa, nós temos que começar, que ela, lava a cara, de corção, incluindo, instâncias, não gubernamentais, instâncias, para nós, a queda pegar, no sistema, que, quizás, analisando, o que o Sr. Gregório estava, está vendo, por exemplo, com a situação, de guarda de polícia, com gente estava, subindo, vai bem, vai bem, segundo mim, é um produto, de costumbre, de corção, que a gente não estava, vivo, que sempre estava, assim, mas, também, nós temos que, começar a pensar, outro, que se me dá para o Ministro, eu tenho que, um, é risco, não está, e não, para sempre, não me introduzir um cambio, mas, nós temos medo, como, não, não está confiando, então, se me dá para, por exemplo, uma câmera, que tem, não está confiando, então, assim, você pode escalar, até o nível, mais alto, nós, como seres humanos, está apto, de uma maneira, que está permitindo coisas, não pode suceder, e, é, ponto, aí, de gente jovem, de uma situação, assim, crucial, como você está, como você está cansado, como você está dizendo, o corção não está, só de um cambio, e de uma época de cambio, de um cambio de época, mas, não está corção só, está em todo mundo, correto, não está mirando, tem, uma realidade, andando, tem, a creação, de um, de um, orden mundial novo, que, também, da Irã, China, Rusia, está criando estratégia, que, talvez, não está vendo, mas, não, tem, 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 o suficiente, tem, o suficiente, poder, o suficiente, vision, vissão, olanda, se viaja, como nós, como isla, também tem riesgo, não? com a nossa vizinha de Venezuela e na Holanda e que tem coisas que vão começar a significar um risco para causar a medicina de causar também é uma maneira muito chiquita vou sair com o papa, com a mamãe, vou sair em missa com o papa, com a mamãe, mas não sabe nada, vou comprar um escrim não, vou comprar outra mamãe para mim, vou comprar um escrim mas vou comprar um escrim, então se está com a mamãe, vou comprar um escrim, então vou chegar em casa e já mas não sabe como vou comprar uma limonada ou um glas de água, então a mim tem o suficiente de peso que está tomando lugar com influencia no terreno petrolero, com influencia no terreno de turismo com influencia no terreno social, com não, 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 mas pelo outro, ve, não tem coisas agora aqui tem coisas que está vindo por aqui, o tempo, mas a cara de coisa está vindo agora aqui, está mostrando como o nosso pai que está aqui conosco como país tem quase que a segunda parte, aqui na Holanda está vizinha a mim está mapeando um pouco de independência, de nada não está, meu ponto, no momento que meu ponto está com nossa vítima e se mama com o papa, não está defendendo e não está cumprando, não está limonada está na nossa bequeda com o set nós vamos cumprir com um anúncio, e agora com o nosso mini bag nossa conversa, um típico tópico interessante Ate, a uobo te senti vai acostumbrar a que cranchibri por nada a que lucende tendia não a que mal acostumbrar a que o pior enemigo vai a que cranchibri seré vai a que lucende paguei a cena tem roupa e cosmasco aboporace para barra bo gasto de agua e corriente a cena é para o bom mês para o nosso tour e para o nosso futuro e para o nosso futuro Uau! Você era lá, você era? Sim, não só era É, é da comida, você tem nome de meu doctor ai boscuíri não se preocupe lábio me abriu a sabra também não abriu a sabra não abriu a sabra? Ah tá! eu vou pregando seguro que sim entre 8h e meia inta com 10h e meia dia então não está pregando na casa também você não está pregando na casa já sabra? claro! e o serviço está gratis ai boscuí ai boscuí está pensando em meu lugar aqui boscuí ai boscuí se bom pô chega lábio merda lábio merda atras aalu a a Até. Música Televidente, no está back com mais de nosso programa Bonoche Corsau, conversando com os invitados, o senhor Quincy Giribori, líder político do Partido Par, ex-ministro e parlamentario. Acorda que nós chegamos a Bolsonaro na Lab de Med, laboratorio de médicos, que é uma instância com uma trajetória imensa de 45 anos de quase meio século, trabalhando no benefício de nossa saúde e com uma filosofia de trabalho, que é sempre a palavra confiabilidade para o lado de todos os que estão encerrados. Confiabilidade que, mesmo que você tenha um resultado, é tranquilidade que você está confiável. Confiabilidade para sobrar toda a gente que tem a cadena de cuidado, já que você está trabalhando com uma organização que tem, não somente o meu equipo profissional de um nível mais alto, mas é filosofia de trabalho de confiabilidade. Além de ser flexibilidade também, não acorda? Não está pionero no serviço de Hibabu, um laboratorio de Embocas. Lab de Med, laboratorio de médicos. Na nome também, de Bombini Supermarket. Está duro e paz e compras de Bombini, de um ambiente de Pueblo, de um ambiente de Casa, de um ambiente de Família, mas com um serviço excelente. Pasou assim, está nos preocupação número 1. é o melhor serviço, de maneira sempre me avisada. Ronde mundo, quase tour do supermercado, também não é um gosto. Solamente é a diferença de marcar o serviço, e esse é o ponto principal de Bombini Supermarket. Para sobrar, Bombini da Pueblo. A nome também é de Sambil. Sambil, com um calendário de atividade, para passar duas vezes na temporada, que agora nós estamos na temporada de quaresma, e nós temos uma quantidade de eventos, não somente, que tem de ver com nossa política de divertição, de distração, de passar um bom de Família, mas também de preis, e de nossa food court, a atividade, são muito gratos para compartilhar com o Sambil, um lugar para a Família. Sambil está mais que um centro comercial. E na nome de Curíndia, Curíndia, colocando o nome de Corçó Rons, mundo como um lugar mais importante para o que trata do fluxo comercial, através de nossa zona comercial, nossa zona franca, e também nosso parque industrial, fomentando o crescimento da industria e o negócio de importação e exportação. Curíndia, trabalhando duro para a ajuda para o fortalecimento da nossa economia. Nós vamos continuar, nos convidados, Sr. Quincy Grigori. Sr. Grigori, nós vamos fazer uma inquietude, que tem que ver que um povo, que independente, que tem gente que está boca, para uma independência, seja que tem momento apropriado, ou não, que não está em situação apropriada, ou não, como parte do reino. Tudo isso é uma coisa, que requerir um estúdio mais forte, tanto jurídico, como de realidade. Mas nós não podemos fazer um país, um país corso, e nós temos virtudes e problemas, e eu pedi o problema, e eu vou fazer atender via de Holanda, eu vou fazer atender via de Holanda, entre nós relacionamentos internacionais, mas é consequência, se nós como país, está sofrendo de nós. Então, por exemplo, eu estava a papia, tomando nota de o que está sucedendo, vai for de parte petrolero, analisando a situação de nossa refineria, e vai dar de diferentes artículos, com a papia, de estabelecimento de um ordem mundial novo, com a ideia de o que está acontecendo, que ainda é um país tão grande, de maneira China, Irã, Rússia, tem uma agenda, para não viver no estilo, governar no estilo, e esse talaga, de banda, quizás, outro país, com a potência na maneira americana, não tem isso, com o estilo de governar, a dia atual, o presidente de América, está proactivo, enfim, tem milhão de opinião, mas, ao fim, o afán, o que está sofrendo, consequência de negócio petrolero, consequência de migração, consequência de tudo sorte, sem que nós, necessariamente, não sei, está dizendo, para mim, que é contra o senhor Grigori, é visão de partido, para o futuro, para sobrar, com o que vai vir, nós, nós temos visão, que já está sofrendo, mudanças de uma estrutura sociopolítica, a base de um novo ordem aqui, que o senhor Grigori, pensa como nós, visão? Não, não me põe, esse aqui, parte do partido, que eu sempre enfoca, para a relação exterior, de uma parte, muito importante, muito importante, e, de repente, trobe, essa história, tira, pode, corso, senhor Grigori, reconhecer Guaidó, muito importante, senhor Grigori, que você sabe, publicamente, e tem muita discussão, com o ministro de Baita, Lanças, que está com o bloco, com a tomar decisão, e informar, internacionalmente, que o reino, reconhecer, senhor Guaidó, simpático conosco por mim, depois de, essa conversão telefônica, e rapiagem com o senhor Bloch, começar, a reunião, periódico, entre o problema, em estra, na isla, e em estra, 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 você quer fortificar, o seu rol, de região, você, por exemplo, me expliquei, não, por nada, está trazendo, a água na World Bank, está, sobre ela, a expôs-me, a sua plataforma, a United Nations, ela, a expôs-me, a sua plataforma, a carica, ela, a tiras-picha, a sua plataforma, a sua plataforma internacional, a sua cooperação, e a sua rol, de países, na Caribe, a sua posição, a sua posição. E há, a preocupação muito, não? Quando ela cresce, ela simplesmente, pedir o maior recompensador, ela exigir, que é que é que é que é. Então, essa, não é como país, quase, seja, você é independente ou não, mas eu me lembro do estatuto, que tem 20 anos e mais, em alguns pontos, em alguns pontos, em alguns pontos, em alguns pontos, em outros reino, mas eu estou consciente de moral, e não falta, o último ano, nós me chamarmos de nome, de uma Embajada na Colômbia, a minha nome, um membro de Interpol, para Corsau. Corsau, como Isla Riva, sume-se, nosso direi no-landês, tem um post-of-ta membro de Interpol. Não está tendo nombrado em função internacional. A minha nome é uma pessoa em posição internacional em Lyon. Mas o meu deviso, Corsau, tem que não manter sua importância. Não estávamos evaluando muita gente na Embajada na Colômbia ou até xe, para o que trata de seguridade. Mas o Holanda tem não tem possibilidade, mas nós, que tiveram relação sendo forte com Colômbia, não está sendo uso de nossa possibilidade. Existe o que a senhora Renata quer dizer e parte quer dizer. Não está por nada, depois de nós, visitando Aruba, mas vai sim conversar com a senhora Ivory Cruz, com a permanência de Aruba. Mas só para mim estar consciente que a relação entre Isla não está somente com o Holanda. Nós com nós, que tem mais interesse, menos um problema, mais um time-up para nos tornar um partner muito forte no Caribe. Então pensei que eu quero dizer. A mídia tem conversação que tem um tema migratorio com a Trinidad, para organizar uma conferência. Para mim, como tomar decisão de introduzir a integração responsável, mas para fazer com a Trinidad que não tem processos de registração, não avisamos que o ministro tem 30% de gente na primeira hora de registrar. Precisa ser associado na Corsão. Tem 30, 30 e pico por cento de gente registrar para a integração responsável de que não tem problema. Então, eu vou dar para isso que se está me deprimindo, para como eu vou conseguir atender aquele problema. Então, a mim, a partir do lado, sempre querendo uma relação com o Holanda. Se você quer uma relação forte, exterior, com outro país, boa parte principal devem notar. Não tem uma relação com ele. Mas não tem relação com a Trinidad, a relação forte com a rua, a relação forte com o sermante, a relação forte com o boneiro mas sobre isso que garantiu a relação forte com a colômbia, jamaica, o Surnaam e o meu topo ministro de justiça de Surnaam é em uma conferência de Interpol na Dubai com a AMI ministro de Corso e esse aqui é o guest speaker sobre a segurança e cooperação entre as entidades a AMI que é o guest speaker na conferência de Interpol na Dubai ministro de Surnaam é o seguinte com mim com orgulho de estar, já pedi-me de organizar na Interpol com a AMI que o Surnaam é o re-organizar vai ter a responsabilidade e guia de um membro de Corso e esse aqui e não se relaciona e começa a fortificar com a AMI que o senhor está em Corso e vai em Surnaam junto com o senhor está em Aruba e na comissão, a pessoa não quer de relacion vai ter uma coisa em Aruba, tem uma reunião recente correto, eu tenho que ver que o senhor está em um bom ambiente eu tenho que ver que o Surnaam está muito mais preparado com nós para ser que o senhor está em Corso e Promebia com a AMI que o senhor está em 2019 para quem você encontra, quem organiza o contacto para o 2019 o senhor Melerson, presidente do parlamento de Corso para o Partido Par está querendo fortificar a relação e tem que organizar o contacto para o Surnaam 2019 e agora aqui depois de 5 horas vem em Berca pois se eu não está muito interessado, não tem um momento muito importante na minha história não tem que descobrir petróleo, não tem que crescer econômicamente fortificar a relação e isso não tem que contratar conhecimento, possibilidade de terreno, agricultura não tem muito conhecimento e experiência, não tem que compartilhar com nós não tem que saber, por exemplo, eu tenho terreno, eu tenho tecnologia agricultura mas eu não tenho, e a quantidade de dinheiro no meu país vai dizer que houve, ah, eu tenho problema alimentício, de segurança alimentícia nossa mira, ora Venezuela será a fronteira que tem efeito assim, usa de nós, não tem possibilidade, não é? mas nós, de corso, não estávamos assim na leu ainda para avisar tal, 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 tal o que nós tínhamos nós estamos trazendo um monte de trabalho para fortificar a relação com o Surnaam nós temos refineria e petróleo que descobrimos provavelmente é um dia diferente do Surnaam de Venezuela pois nós temos que pensar em um dia mais nós, como país, capitalizarmos nosso rol de reino reino da região nós temos todo tipo de possibilidade nós temos um passaporte europeu mas nosso cidadão, nosso viva dentro do Caribe, nós temos que usar as possibilidades com o nosso papo espanhol, com o nosso papo inglês nós temos que dar uma coisa então nós temos que usar e dizer então, primeiro, eu penso em que eu vou independizar um mês e foi? eu tenho que independizar um mês mentalmente e eu vou dizer isso aqui como que então, a mí pode ser compartilhado para um exemplo da Sra. Rujana sempre quer de fortaleza de corso então, para poder estar um parter importante do Caribe e da nossa região Sr. Grigori, nós chegamos ao final eu estou contento com nós para conversar diferentes tópicos de interesse aunque a queda rupi, inquietude com isso que vale a pena que nós temos um segundo programa de dois programas de fecha próxima mas agora está rupi de coisas com nós que justamente analisar nossa situação como país a mim sempre está a vista César, o que está de César e nós não podemos quitar que tem certo desenvolvimento invisível e que nós quepa não está duradero e a única maneira que nós por lograr é sair da união com o outro tem trabalho conjunto com o outro obviamente política está bom e sempre é oposição também sei a palavra é oposição política mas nós por mira para o futuro Sr. Grigori um trabalho com respeito a linha que está junta um rol importante em política mas com nós por vida a maneira sempre a nossa vista a rua é a bandeira política subindo a bandeira da rua que nós também por lograr trabalhar junto para cima e para frente é isso que a mim foi a oposição está fazendo extendendo a mão para trabalhar no bem-estar de um país de uma forma séria e diferente e eu confio que o outro partido realiza isso um dia mais há algo do poder mas não poder é relativo eu tenho oportunidade sem ter um estúdio sem ter um banco de oposição e mais sim por motivos eu estou consciente que o outro não se encontrar para frente muito obrigado Sr. Grigori pela presença no nosso programa e muito obrigado na sua sintonia boa noite e muito obrigado e muito obrigado Tchau, tchau.